GATO GALÁTICO O FILME Dublado, full, 4K, HD Legenda em português, completa Pessoal, vocês lembram que ano passado eu fiz uma reação De um filme de terror do Gato Galáctico Pois é, o famoso Gato Galáctico O filme, baita vídeo Assistam por sinal, mas vocês não vão Acreditar no que eu trouxe pra vocês hoje Sim, saiu a parte 2 Do filme de terror do Gato Galáctico E olha, estão dizendo que está mil vezes mais assustador Mais perturbador E hoje a gente vai assistir juntos Será que esse filme vai nos dar medo mesmo? Bora assistir Pelo que a gente pode ver sim De fato é um filme de terror Olha que coisa feia Tá, peraí Sou eu aqui no fundo e esse aqui é o Vlad do Área Secreta Acho que todo mundo sabe que ano passado Inteiro eu morei com o Vlad numa casa Em Orlando, só que hoje em dia a gente não mora mais Junto porque eu voltei pro Brasil Pra Florianópolis E eu sei que muitos de vocês sabem Mas muita gente ainda vem me perguntar Ronaldo, tô em Orlando Vamos tirar foto Eu não moro mais em Orlando Eu moro em Florianópolis Ronaldo, Vlad e os Porcomônios Caraca, vão ter Porcomônios? Meu Deus Então será que vai ser um filme de terror com os Porcomônios? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Já tô com medo Produzido pelo canal Três da Manhã Animações Por que que tá sempre mudando o nome desse canal? Às vezes é Três da Manhã Qual era o nome antes do canal, Rafael? Brasil Sem Cinema Brasil Sem Cinema, exatamente Tá sempre mudando o nome do canal, cara Por quê? Nossa, Ronaldo Hoje o evento tava lotado de gente, né? Cara, tava lotadíssimo de gente no evento A gente tem fãs do Brasil inteiro Inclusive nessa cidadezinha aqui Como assim cidadezinha? Tô vendo um monte de prédio ali atrás Você parece uma metrópole Eita Tô com muito sono Já são duas da manhã Não vejo a hora de chegar em casa pra ir dormir É, eu também tô com muito sono Tá A proposta é que eu e o Vlad A gente tava num evento E na volta de carro A gente ficou com sono Tenho certeza que algo macabro vai acontecer agora, viu? A cidade é uns 30 quilômetros daqui Acho que vai demorar um pouco pra gente chegar em casa ainda Caramba, Ron Ron A gasolina do carro está acabando Quê? Caramba, Ron Ron Do nada, ele ficou super preocupado com a gasolina Quê? Acabou a gasolina? Esqueci de botar combustível no carro hoje mais cedo Vou estacionar aqui mesmo Será que tem algum posto de gasolina por aqui? Vai procurar um posto, Ronaldo Eu fico aqui vigiando o carro Eu não vou procurar posto de gasolina nessa hora, não Vai você, o carro é seu Tenho uma ideia Vamos tirar já quem pôr Tirar já quem pôr Tá bem, tá bem Então vamos lá Tesoura? Pedra! Ganhei! Você vai procurar gasolina e eu vigi o carro Sobrou pra mim Tudo eu, tudo eu Ah não O Vlad vai ficar sozinho Caraca, o que vai acontecer? Vlad, volta! Cuidado! Ha, ha, ha Esse canal 3 da manhã é muito legal Ha, ha, ha Eu vi o dono desse canal dizer que se chegar a 50 mil inscritos nesse canal Ele vai fazer outra animação 3D de mim Então tomara que consiga atingir 50 mil inscritos logo Ha, ha, ha Não dá uma força pro canal 3 da manhã Já é o segundo filme do Gato Galáctico que ele faz Oh não! Caraca, que isso! Meu Deus, eram os porcomônios Passaram Numa camionete Toda detonada Que isso! Os porcomônios tem corpo Oh, louco! Mas os vídeos eles são apenas uma cabecinha Mas agora eles tem corpo Caraca, tão chamando o Vlad Ele tá me chamando? Não vai, Vlad Não vai! Que 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 Ah, eles não falam Que massa Oi moço, meu carro estragou Você poderia consertar pra mim? Que? Arrubar seu carro? Ah, chama o mecânico Por favor, vai Arruma meu carro Olha pessoal Há quem diga que essa imagem É mais famosa que a do gatinho do Shrek Qual que é mais bonita? O porcomônio pidão Ou o gatinho pidão? Hã? Tá bom, tá bom Eu vou tentar arrumar pra você Que 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 Depois te paga um x bacon Que? Não 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 Meu Deus Vlad Caraca Tomou uma pancada A cabeça foi amarrado Não, 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 não Eu vou ter que salvar o Vlad Pessoal Eu não vou deixar assim Os porcomônios Não vão capturar o meu amigo Vamos pra parte 2 Nossa Vamos lá, parte 2 Tô entusiasmado agora Caraca velho Coitado do Vlad Como é que será que ele tá se sentindo? Hã? Quem era aquele homem? Era relevante pra história? E se não era Por que que ele apareceu? Uma hora Depois Ih, eu fiquei no carro Assistindo 3 da manhã O tempo todo 3 da manhã E o Vlad não voltou até agora Eu tô ainda assistindo 3 da manhã Acho que vou atrás pra ver se encontro ele E essa é a minha caminhada aí Bonito, né? Meu Deus Eles ficam caminhando por muito tempo Olha isso E nada acontece Ali Um posto de gasolina Nossa Caraca ali Um galão do Vlad Ué Por que será que o galão tá jogado ali? Um posto de gasolina Vou lá pra ver se encontro o Vlad Tá, agora eu tô indo Pro posto de gasolina Pra ver se eu encontro o Vlad Mas a gente sabe Que o Vlad foi na verdade Capturado pelos porcomônios Meu Deus do céu É mentira que ele vai caminhar até lá Sem falar nada Ai não Não acredito Olha quanto tempo Meu Deus Ah, hora de caminhar Faz alguma coisa Mano, não é possível, cara Olha quanto tempo que ele tá caminhando Ei, senhor Você viu, cara Passou uns 30 segundos Com camisa de turista É que ele veio procurar um posto de gasolina E eu vim atrás pra ver se encontro ele Aí encontrei o galão dele Jogado no meio da rua ali na frente Nossa, esse cara é muito estranho, não é, Ashon? Ele tá dormindo e meio rebolando Se mexendo Não vi ninguém aqui, não Então tá Obrigado pela informação Por quê? Vou aguardar um pouco aqui no posto Pra ver se o Vlad aparece Caraca, o que é aquilo? Meu Deus, o que é isso? Que assustador O que é isso, pessoal? Tem um fantasma Tem um espírito na porta do posto Tô muito assustado Onde será que o Vlad está? E já era Encontramos o porcomônio Que isso? Ele veio me pegar Não é possível Corre, Ronaldo! E lá vem Lá vem Caraca, será que o cara entendeu a linguagem dos porcomônios? O que será que é esse homem do posto? Que cara estranho? Onde será que o Vlad está? Hã? Nossa! Um pedaço da camisa do Vlad! Não! Vlad! O que fizeram com o Vlad? Não é possível! Ei! Essa é a chave do carro do Vlad! Como a chave dele veio parar aqui nessa caminhonete? Vai! Pensa rápido, Ronaldo! Ah! Acho que já sei o que vou fazer Vou pegar a chave e vou lá buscar o carro do Vlad E seguir esse porco estranho aí! Vou comprar gasolina e vou correr até o carro do Vlad! Tomara que esse porco gordão não vai embora antes de eu chegar aqui com o carro! Fica com o troco! O que? Eu dei 500 conto pro cara! Muito mais! Meu Deus! Eu acho que tem uns 3 mil reais aqui! Olha, não é querer ser pão duro, mas eu não jogaria dinheiro fora desse jeito! Corre, Ronaldo! Vai salvar o Vlad! Bora! Vai correr até o carro! Nossa! Olha a música, meu! Olha o terror! Até que enfim! Cheguei no carro! Corre, corre! Meu amigo, tá em perigo! Bora! Acelera, vai com tudo! Só tem um problema! Eu não sei dirigir! Falando sério! Ai, ai, ai! Será que eu vou dirigir bem aqui nessa animação? Aparentemente sim! Vai, Ronaldo! Agora ele vai dirigir até lá, né? Nossa! É GTA! É GTA! Uai, essa caminhonete não tá lá no posto mais! O que será que aquele porco tem a ver com o sumiço do Vlad? Nossa! O porco ali atrás! Ah, não! Bora, 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 bora! Segue ele, Ronaldo! Vou seguir ele pra ver se encontra o Vlad! Esse cara tá ferrado com os porco homônios! Ele já sabia desde o início! Ah, começou agora a perseguição, pessoal! Essa é a perseguição final! Eu tô vendo! Emocionante! Olha isso! Nossa! Vou disfarçar pra ele não desconfiar que estou atrás dele! Ué! Cadê ele? O que sumiu? O quê? Que poder é esse? Não existe isso! Sabe no filme de terror quando uma pessoa some do nada? Tudo bem, dá pra entender! Agora um caminhão não some do nada! Não vem me fazer engolir essa! Ah, não! Maldito! Tá atrás! Agora vai começar, pessoal! Velozes e Furiosos! Vai ser tão emocionante quanto aquela última perseguição! Nossa! Olha aí! Bateu! Caraca! Cuidado, Ronaldo! Socorro! Caí do buraco! Mano! Será que eu tava te sinto de segurança? Eu espero que sim! Poxa vida! Vai tá queda, meu! Podia ter morrido nessa! Ah, vai caminhando bem de boa! Ah, tranquilo! Estourei o carro! Fácil! Eu tô caminhando na vertical! Tranquilo! Mais um dia, né? Tranquilo! Vou andar na direção que a caminhonete foi! Aí quem sabe descubra onde está o Vladimir! Oh, não! Jacarés! Caraca! Eu tô em Orlando mesmo! Meu Deus! Sai daí, Ronaldo! Tem jacaré no rio! Ah! Ah! Sai daí! Caraca! Ele não me viu! O que que tá acontecendo? Por que que eu tô atravessando o rio como se nada... Mano, eu sou o Homem-Aranha? Como é que eu caminho assim nas montanhas? Nossa! Olha lá a caminhonete do porco! Ixi! Olha lá! Caraca! São os três porquinhos! Os dois porquinhos! Oh, louco, meu! Será que tá ali o Vlad? O que será que eles estão conversando? Eles saíram de caminhonete! Agora... Foram embora! Nossa! Agora eu vou poder salvar o Vlad, pelo menos! Tenho que tomar bastante cuidado aqui! Isso aí, Ronaldo! Toma cuidado! Ai, que nojo! Esqueletos de gente aqui! Caraca! Pesadão! Mano, tem uns cinco esqueletos! Os porquinhos são realmente assassinos, meu! Não dá pra brincar com eles, não! Como é que isso aí tá exposto e a polícia ainda não descobriu? Que carneça tá aqui nesse lugar! Agora eu vou aproveitar pra entrar naquele barraco pra ver se o Vlad está lá! Vlad! Você aqui! Vlad, você está aqui! Você estava aqui nesse barraco, velho! Calma aí que vou te salvar pra gente ir embora, tá bom? Fuma facinha na mesa! Vou pegá-la e cortar as cordas dos seus braços e pernas, ok? Ai, toma cuidado, Ronaldo! Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais recomendada pra fazer um corte! Afinal, vocês já sabem que eu cortei três dedos ao mesmo tempo quando eu estava cortando um pacote de miojo! Então eu não confiaria muito em mim nisso, viu? Tudo vai terminar bem, tá? Oh, não! Caraca, é o vovô! Ele fez os porcomoni mesmo da série! Que massa! Oh, não! Se esconde, Ronaldo! Meu Deus, uma motosserra! Mano do céu! Pesadão! Não! Vlad, cuidado! Caraca! Faz alguma coisa, Ronaldo! Ronaldo, para de olhar! Saiu correndo! O que? Que? Como é que eu saí correndo e deixei meu amigo lá, meu? Eu sou o pior amigo do mundo! Porco veio com uma ma 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 maام Mano, eu tô muito bravo comigo mesmo! Eu nunca faria isso O Ronaldo dessa animação deixou o amigo pro porcomônio e saiu correndo Pra se salvar Era mais fácil ter pego um machado ali e... feito alguma coisa Ih, chegou os outros agora Meu Deus Agora tem 3 porcomônios Literalmente 3 Eu tô fazendo carinho num veado? Com dentes? Por que que eu tô fazendo carinho num veado? Ah, será que é uma referência ao vídeo que eu fiz carinho nos veados lá na Irlanda? Que eu até dei cenourinha pra eles Tá aí, eu esqueci o Vladimir Eu deixei ele simplesmente morrer com a motosserra Não tô entendendo mais nada Cicatriz Ele fez as mesmas cicatriz Cicatriz é um dos personagens favoritos da galera Do mundo de papelão O que que aconteceu com a minha cabeça? Eu não consigo fazer isso Não dá Não dá, não dá Ah não Meu Deus, faz alguma coisa Ronaldo Isso, isso Corta a corda Reage Vamos comer o grandão primeiro Que isso? Os porcomônios comem gente Mano do céu Ficou muito mais perturbador agora Eu achava que eles eram apenas psicopatas Mas não são Eles comem Deixa o brinquedo pro café da manhã Caraca, como são loucos? Os porcomônios? personeda Coincade Ahеров Não acredito Rafael, mataram o Vlad Mataram o Vlad não yycod Mataram o Vlad Eu não acredito Estou triste agora Que saco, e o sangue tá verde, viu YouTube? Beleza, pelo menos o vídeo não vai ser desmonetizado aparentemente Corre Ronaldo, pelo menos se salva né Faça alguma coisa, vai O que é isso? Caraca, é o super-homem, só que é o porco Toma, passa por cima Que frango que eu sou Ufa, consegui escapar Um bicho ali na frente, sai da frente Mano, eu não quis atropelar a vaca e eu me estourei todo Será que eu vou sobreviver? Ai caramba, a caminhonete pifou Agora vou ter que ir embora a pé Ai, ai, ai Coitado do meu amigo Vlad, mataram ele Tá, agora eu fiquei sem caminhonete, tô indo a pé E os porco-homem estão vindo atrás Meu Deus, será que vai ter uma última luta? Um confronto final? Quem é que tá vindo aí? Você pode me dar uma carona até a cidade? Por que eu falei assim? Que, 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 carona Eu te dou uma carona sim, ué Pode entrar aí Então o fazendeiro me resgatou Obrigado fazendeiro Eu tô assim, é, porque uns três porcos malvados mataram meu amigo Ai felizmente eu consegui escapar e... Três porcos, é? Tem um que se chama cicatriz Outro sujismudo E outro vovô, é? Sim, eram três porcos Eles são bem gordinhos? Sim, são esses mesmo Mas fala aí Como você sabe... Uai, senhor, eu sei disso É que eles mandaram vir buscar o café da manhã Eita Uhul Não Eu vou virar o café da manhã Não, que horror Não Droga Nossa, essa história foi, olha Perfeita, né Óbvio, né Nota mil Então eu não acredito, pessoal Esse foi um fim trágico Pro Gato Galáctico e pro Vlad O primeiro filme acabou bem Eu sobrevivi Mas agora nesse segundo eu acho, né Que no final eu vou morrer Ou eu vou sobreviver Ninguém sabe Então vamos pedir pro 3 da manhã Fazer a continuação da sua história E esse é o fim dessa história, pessoal Mais um filme do Gato Galáctico E eu não sei muito o que comentar Eu confesso que eu tô triste Eu tô triste porque eu e meu amigo A gente foi simplesmente Sequestrados por porcomônios E fizeram coisas horríveis com a gente Não gostei Fiquei chateado Sério Mas é isso, pessoal Essa foi minha reação Tá sendo aqui, ó Completamente honesta pra vocês E se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever Embaixo no canal E também clicar no sininho das notificações Faça parte também do Clube dos Minhas Galácticas É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo Pra ter conteúdo exclusivo Todo mês pra quem faz parte do clube E camisetas, boletons, capa celular Na loja gatogaláctico.com.br Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galáctico Tchau!